Aí galera do Estúdio Fitness Um acidente aqui Indo pro pôr do sol no Sol Nascente Próximo ao viaduto O cara perdeu o controle de direção Acabou botando o carro aqui Mas foi socorrido Pelas equipes de bombeiro Está tudo bem eu acho Graças a Deus Falou galera Um abraço com vocês Danilo Um abraço